Alô, lindo de Padre Miguel! Eu não chutei! Alô, lindo de Padre Miguel! Bonito, minha gente! Alô, tio! Estamos juntos! Bora, minha rapaziada! Alô, lindo de Padre Miguel! Agora é nossa vez! Vem, vem, vem! Vem comigo! Bora, minha rapaziada! Eu quero ouvir todo mundo cantar! Olheu por nós, ó Virgem do Céu! Quando a garimba o meu carnaval Eu sou unido de Padre Miguel! Vamos lá! Olheu por nós, ó Virgem do Céu! Quando a garimba o meu carnaval Eu sou unido de Padre Miguel! Perdido seja o cavaleiro! Vambora! Chora por nós, ó Virgem do Céu! Eu sou unido de Padre Miguel! Eu sou unido de Padre Miguel! Eu sou unido de Padre Miguel! Chegou a cidade! Chegou a cidade! É bom! É bom! É bom! O que eu sou unido de Padre Miguel! O que eu sou unido de Padre Miguel! Amor, amém 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 Quando a caruma é uma boa caminhada, a boca é uma lixada, o suor do meu cérebro. Baixe o loucrimo, baixe o loucrimo, desembesta a gritaria, que levante a roubaria. Certa a noite, estando-se contra a mentira, dia de graça altareiro, chicorra estou de torradeiro. Certa a noite, estando-se contra a mentira, dia de graça altareiro, chicorra estou de torradeiro. Certa a noite, estando-se contra a mentira. Certa a noite, estando-se contra a mentira, dia de graça altareiro, chicorra estou de torradeiro. Certa a noite, estando-se contra a mentira, dia de graça altareiro. Certa a noite, estando-se contra a mentira, dia de graça altareiro. Certa a noite, estando-se contra a mentira, dia de graça altareiro, chicorra estou de torradeiro. Certa a noite, estando-se contra a mentira, dia de graça altareiro. Certa a noite, estando-se contra a mentira, dia de graça altareiro. Muito obrigado, Zé!